Como é que é pessoal? Eu sou o WhiteNegatives e eu estou de volta nesta internet street. Como vocês já sabem, como vocês já sabem, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem-vindos a uma nova reaction. E hoje eu trago aqui para vocês a cabadinha, a cabadinha de sair, poesia acústica número 16, que saiu em relação ao dia que eu estou a fazer esta reaction, saiu a uma hora atrás, ok pessoal? Portanto, vocês nunca tiveram uma reaction minha de poesia acústica tão cedo quanto esta. Eu acho que mais cedo que isto, só mesmo quando estiver a sair a premiere e nós estivermos em live, não é pessoal? É a única forma. Talvez façamos isso para a próxima poesia, próximo ano, ok pessoal? Aqui no canal temos várias poesias acústicas, temos a 15 do ano passado, temos a 14, temos a 13 e temos a 12, ok pessoal? Vocês podem encontrar aqui reactions a essas poesias para quem estiver interessado. A line-up de hoje, mas nós temos Melec, TZ, da CUR, MCPH, Filipe, Rete, Rete, MC Rian, não, Rian SP, que é o MC Rian, Tubarão. Temos aqui Lorena, temos L7, temos Oroche, Oroche, Ana Castela e temos Xamã, ok pessoal? Em termos de nomes, esta line-up está furtíssima, pessoal, furtíssima, uau. Bom, apaguei, ok. Do you know what? Bora passar para esta flipping reaction porque vamos estar aqui ainda um bom bocado a ouvir esta música, ok pessoal? Sem mais demoras, poesia acústica número 16. Let's flip and go. Esta cena deles é muito nice, o 3D. Típico som e intro da cena Warner Bros, Universal, cena de cinema, muito nice. Poesia, poesia, salve malakê, salve malakê, salve malakê, yeah. This is da CUR, yeah, 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 yeah. Quando eu te vei passar nessa rua, com essa bunda grande, tu e aquela amiga tua, nem sei vai pra onde. Vou perguntar qual vai ser, se eu ver ela no baile. Pelo morrão de lazer, tô vivendo a melhor fase. Se eu te contei, mentira e te levei pra base. Se eu te clube, nunca vi um pôr do sol igual da minha cidade. Só lazer, quero te ver, vou te ligar mais tarde. Eu vou te tirar da mesma e se eu trago a novidade. Eu tenho a cena, eu faço isso, eu só fabrico a vibe. Eu vim da selva, eu dei início e baby, eu sou selvagem. Eu tô vivendo a mesma coisa. Sim. O jogo eu sei que é pura ilusão. Jogo de sedução, não vou cair na tentação. Porque a sua bunda é uma magia. Me deixa louco de alegria. Se eu fizer uma poesia, Será que ela escutaria? Será, será que ela aplaudiria? Será, será que ela gostaria? Será, será que ela gostaria? Me use e depois me deixa só. Seu corpo é uma bela joia. Nós dois, uma velha história. Sou um animal caro, é tudo de igual. Só parou depois que ela joia. Perce igual animal, ela quer liberdade. Devolver mais um rival de sacanagem. Me sinto mais forte sem piedade. A raiva é um sinal de que tu tem que agir. Te pego em cima da mesa, debaixo do cobertor. Na rua é uma princesa, na cama uma que esforçou. Te encontro depois do baile. Cumprindo a missão da dar rua. Te beijar suave, mas minha mão é pesada. Baby, não faz o melhor não. Parece mágico. Contigo o tempo passa rápido. De 4 a 1,5 a 9. Tudo o amor resolve. Rete. Sem roupa, até descalço. Eu sou eu e pouco papo. Tudo que eu perdi sendo real. Pra mim é falso. Eu fiz amor com a sorte. Nós desarmamos o cofre. A vida não ficou mais fácil. Norque ficou mais forte. Como que eu vou te namorar? Se bandido não namora. O plano é não se apaixonar. Tipo cachorrão sem dona. Eu sem querer te amar. Sem querer sofrer. Eu sem querer me apegar. Tô pegado em você. E eu já nem sei se eu combino com amor. Entreguei meu coração pra quem não me valorizou. Ah, que isso, tubarão. Até tudo apaixonado. Aquariano não se ilude com vadia. Mas eu caí no papo dessa leonina. Eu amo muito quando essa bunda balança. Que eu vou viver a vida que eu sonhei na infância. Deixa as crises no passado ainda há esperança. Deus abençoou e hoje os vagabundo manda. Nós é verdadeiros, falso na companhia. Na contenção da 004 segurança. Nós foi na chapa e essa Lamborghini grita. Várias do job, mas não troco minha bandida. Eu nunca fui de acreditar em amor à primeira vista. Até te ver pelada a primeira vez. E eu vou me apaixonar. Se bandido não se apaixona. Eu quero mais que namorar. Só não quebra minha confiança. Agora eu faço, né? Eu ser maluco e mentirosa Antes de me usar Você me achava foda e gostosa Agora é fácil, né? Inventa todo esse caô Você não é homem, nada Vive de bancar o terror Olha no meu olho Diz que não faz mal Você não me ama Você só quer alguém que aguente essa cara de pau Agora é fácil, né? Você ficar com a minha amiga Vocês bem se merecem Combinam, são dois traíra Agora é fácil, né? Me bloquear no celular De você eu tenho dó E ela é uma daquele lugar Nosso mundinho tão pequeno Tinha uma bela casa E eu gostava tanto de como ela era antes Antes de você me trair De você me partir De me congelar por um instante Sim Sim olha eu sei Ele seca! Sim! Uh! 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 A forma como eu mudo pescadinha! Oh, mano! Top! Gosto de ouro, mas prefiro te olhar no olho Vi outra rendendo, ela já quis levar pro desenrolo Diz que a conduta na pista é diferente da do morro Nós nem tem nada, mas ela disse pra garota esquecer do marido dos outros Ela é burradeiro, ela é sacanagem Ela é um avião que nunca me cubra o passagem Ela acorda cedo, ela dorme tarde Ela rebola me olhando, ou seja, ela é covarde Que irrastreável, não dá pra encontrar Yeah! Brana que eu faço, não dá pra contar Uh! Ligo pra nada, eu tô sem celular Sei ser romântico, o mar também sei só simular Mermo sem leme, meu barco não afunda Uh! Pensei que era a sexta, mas era a segunda O que que tem debaixo desse cobertor? No dois sentidos, ela falou Descubra Vão, vã, você tá me fechando Eu gosto de bagunça Mas prefiro teu beijinho com a mão na minha nuca Nós pelo mundo enquanto o povo fala L7 acerta nunca Buros, só no meu que eu vou te dizer É o seto bator Uau! Orochi ia colocar uma casa blanca. Eu queria ver. Eu começo outra vida. Vendo ela sem roupa, faço minha poesia. É que do nada ela vê nossa foto na galera do celular. Ela posta pouco, vive muito. No off, ela vive demais. O que te trouxe tem aqui no final. Não vai estar lá pra te acompanhar. São perdas e lucro, o jogo é sujo. Eu quero viver pra poder contar. Baby, desculpa, eu não sei perfeito. Sei que tua, mas tem meu defeito. Pra nós todo dia é sexta-feira. Então nós faz a semana inteira. Pensando no que eu vou te dizer. Pra te ter pra sempre. Baby, tudo pode acontecer. Só não pode mudar nada entre a gente. Nosso quadro não deu certo. Passo longe da estante. Ok, quem é agora? Ana Castela. Nunca conheço Ana Castela. Vamos lá. Vamos lá. Sim. 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 Jagau. Youtube. Possoar que Respectis, Sim. Não. Uh. Uh. Flows. Flows. Sim. Esse like. Eu vou te namorar. Nessa sua versão cigana. Pensei que a gente ia se casar. Mas bandido não se ama. Malak. Eu nunca mais vou fazer isso. Hehehe. 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 Top, man. Top, 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 top. Man, curti muito desta poesia, pessoal. Curti muito desta poesia. Para mim foi ficando cada vez melhor, man. Literalmente, o que cada um fez foi do caraças, man. Esta aqui é uma das minhas poesias favoritas, man. Esta aqui é uma das minhas poesias favoritas. Das que eu trouxe aqui no canal até agora. Doze, treze, quatorze e quinze. A doze, man. Foi do caraças. A treze também. Foi muito, muito, muito bom, man. A treze, se bem me lembro, aquela cena do MC Cabelinho e do TZ. Aquele começo, back to back. Poderia ser facilmente uma track por si só. A catorze também foi fixe. A quinze, na minha opinião, foi tipo... Meio a quem? Foi tipo uma beca. Ok. E eles voltarem aqui com a dezesseis no nível que, na minha opinião, como é óbvio, no nível que ela está do caraças, man. Foi uma boa volta lá em cima. Ok, pessoal? TZ da Coronel começou muito bem. TZ da Coronel, eu acho que muita gente vai esquecer da parte do TZ da Coronel porque ele foi o primeiro. Ok? É impressão minha ou cada parte de cada cantor nas poesias acústicas estão a ficar maior? Ok, pessoal? Mente aí nos comentários se vocês partilham da mesma opinião. Porque, literalmente, poderia ser uma música de cada um. Metes um refrão, metes mais um versozinho e é uma música, tipo, para cada um. Literalmente. Portanto, eu acho que muita gente pode esquecer do TZ da Coronel, mas eu acho que, na minha opinião, eu acho que ele começou muito bem, mano. Começou muito, muito, muito bem. MC PH mandou bem, mas eu acho que... Epá! Gostei, mas em comparação com os outros, não o consigo meter lá e lá em cima. Mas, é óbvio, eu sei que há de haver pessoal que vai curtir da parte dele e que vai meter a parte dele lá em cima. Entende-se. Eu acho que todos, todos estiveram num nível muito, muito bom. TZ da Coronel começou 5 estrelas, mano. MC PH fez a cena dele. Rete matou, mano. Rete matou. Rian, também. MC Rian SP matou também. Lorena curtiu da parte dela. L7, mano. Bolso. Meteu no bolso, mano. Orochi fez a cena dele. Ana Castela. Primeira vez que eu estou a ouvir aqui algo da Ana Castela. Gostei muito da parte da Ana Castela. E Xamã também meteu no bolso, mano. Que forma de fechar esta poesia acústica, mano. O TZ da Coronel abriu 5 estrelas. Xamã fechou um chave de ouro, mano. 5, 5, 5 estrelas, mano. A parte ali do Rete. Não. A parte do MC PH. Onde eles mudaram aquela cena tipo para uma vibe mais funk. Acho que foi muito fixe, mano. E também eles tiveram isso na parte da Lorena. Na parte do L7 eles tiveram ali uma vibe em termos de produção a determinado momento. Um bocado mais no registro drill. Acho que funcionou muito bem também. Ana Castela. A voz dela, man. Aquela parte que ela teve ali a puxar um bocadinho mais pela voz. Também foi 5 estrelas. Eu depois de fazer esta reaction... Pá, pode não ser hoje porque aqui em Londres já é super tarde. Mas eu de certeza absoluta que vou dar um double check a música dela, man. Ana Castela. Da forma que ela estava vestida. Mais a country. Ela deve estar ali o quê? Sertanejo? Se eu estiver errado, pessoal, por favor, corrija-me aí nos comentários. Mas acho que a vibe dela em termos de música deve ser mais sertanejo. E eu curto. Eu curto do Bom Sertanejo. Portanto, de certeza absoluta que vou dar o double check, man. Mas toda gente, na minha opinião, man. O nível desta poesia acústica. O nível dos versos desta poesia acústica. Man. Extraordinário. 5 estrelas. É uma boa volta. Depois da poesia 15, na minha opinião. E eu acho que muitos de vocês concordam com isso. É uma boa volta a um nível top. Ok, pessoal? De certeza que vou acionar esta playlist. E de certeza que vou ouvir esta, man. Porque eu curti, bué. Os versos que eu mais curti, pessoal. Sem ordem. Os versos que eu mais curti. Vou fazer pela ordem que eles fizeram aqui. Em termos de atuação. Curti imenso o verso da TZ da Coronel. Imenso o verso do Flip Hatt. Imenso o verso do Lennon. O verso do Xamã. Esses quatro foram, tipo, para mim, os melhores versos. E logo a seguir, Rian SP, Orochi, Ana Castella e depois por baixo MCPH e Lorena, man. 5, 5, 5 estrelas. E mesmo assim, lá está. O facto do MCPH ou a Lorena estarem aqui em baixo, digamos assim. Nesta... Eu dividi por três fases, digamos assim, dos que eu curti mais. Não quer dizer que os versos deles não estavam bons, pessoal. Foram só os que eu senti menos em comparação aos outros. O que é que vocês acham? Metem aí nos comentários como é que seria a vossa ordem, digamos assim. Ou meio que ordem, não ordem. Ok, pessoal? Três fases. Os que vocês curtiram mais em cada fase. Ok, pessoal? Gostava muito de ver o que é que vocês acharam desta poesia acústica. E se vocês estão a curtir aí do conteúdo que eu estou a iniciar, para vocês, considerem subscrever, comentar, deixarem esse gosto e, quem sabe, até partilhar com o vosso pessoal. Vejo-te na próxima. Be blessed. We are...